O trânsito de Jacobinho parece que está louco, né, Mancho? O que é que está acontecendo? Demais. Os motoqueiros aí estão andando um rodudo aí. O que foi que aconteceu com o Toco? Bom, eu quatro horas trabalhando passageira para a Caíra. O Paulo Souto tem um caminhão que ia passar para o outro lado, dando o final que era para passar. E o rapaz veio para cortar de ver na contramão e me pegar de frente. Sim. E eu peguei no freio de verde, peguei um pouco de freio, caí mais uma passageira, me ralei. Tu trabalha aqui de moto-taxi, de frente a outra? Aí fiquei com a dor aqui no peito aqui, estava esperando o planto aqui. Estava sentindo muita dor aí, então? É, não fez dor. Deixa eu ver como é que está o teu braço. Ela dura aqui. Aham. E no joelho, dois joelhos. Dois joelhos também. É. Mas rapaz, você deu a... Sim. Aí o rapaz fugiu, não deu socorro, aí todo mundo achou, até os rapazes do caminhão achou errado. Quando ele está na contramão, ele sai correndo assim e fugiu. Ele fugiu do local, velho? Ele deu o capacete para ver se ele ficava, não ficou. Deu o capacete nele ainda, para ver se ele... Pegou nele, não? Não, pegou na moto embaixo, aí você derrubava ele também. Sim. E ele fugiu, só o doido. Então ele foi errado, galera? Ele foi errado, na contramão. Na contramão? Comparar na contramão, ele veio na contramão, aí eu batei de frente, aí eu peguei. E ele fica onde? Não, rapaz, será que a moto veio daquela feira?